Olá pessoal, tudo bem? A paz do senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus pro seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Eu quero deixar um convite pra você amanhã, quarta-feira, às vinte horas, vem estar conosco na doutor Camarro, quarenta e cinco, cinquenta e cinco, aqui na cidade de Humuarama, igreja Casa na Rocha, uma igreja família, uma igreja que tem Cristo como centro, a palavra de Deus como fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, tá bom? Uma igreja relacional, uma igreja abençoada de Deus pra sua vida, pra sua casa e pra sua família. Glória a Deus. Então vamos continuar nosso estudo sobre provérbios, temos sido muito abençoados através do texto bíblico, nada melhor do que iniciarmos amanhã ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre os preceitos, princípios e valores do reino de Deus e hoje nós estamos em provérbios dezesseis vinte e um. Olha o que diz o texto bíblico, abre o seu coração pra que Deus fale com você. A Bíblia diz o sábio de coração terá chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então dois ensinamentos preciosos. Primeiro a Bíblia está indicando que eu e você precisamos ser sábio de coração. O que que é o coração? Os antigos acreditavam que o coração é a parte imaterial, invisível. O homem interior, né? O centro da vontade da personalidade humana, onde se encontra o espírito humano e a alma humana, pra aqueles que são tricotomistas, mistas, ou seja, aqueles que acreditam que o homem tem três dimensões, corpo, alma e espírito. Então a sabedoria, ela atinge lá dentro de nós, no nosso homem interior. E esse que constrói em Deus, a luz da palavra de Deus, de outras pessoas de Deus, de homens e mulheres maduros do ponto de vista da palavra de Deus, dos princípios e valores de Deus, o que a Bíblia chama aqui de sábio de coração, será chamado prudente. O que que é a prudência, gente? Prudência é o cuidado, é o zelo, cuidado ao falar, o zelo ao agir, né? Aquela pessoa cuidadosa, aquela pessoa que tem discernimento, aquela pessoa que pensa antes de fazer alguma coisa e é interessante que na continuação dizia a doçura dos lábios aumentará o ensino. Ou seja, se você souber falar palavras precisas, objetivas, corretas, cirúrgicas, com docialidade, ou seja, com graça, com amor, pode até falar firme, mas vai falar firme a verdade em amor. Não basta falar a verdade, você tem que falar a verdade em amor. As pessoas precisam se sentir amadas quando você fala a verdade em amor, querendo o bem do outro. E essa doçura dos lábios aumentará o ensino, ou seja, aumentará a capacidade da pessoa aprender. Quando um professor é envolvente, por exemplo, né? Tem palavras precisas, fala bem, tem eloquência, sabe envolver os alunos emocionalmente, o aprendizado é muito maior, né? Você pode ir lá e ensinar de forma mecânica, metódica, sem vida, quadrada, cafona, formal, ou então você pode ensinar com paixão, com amor, com envolvimento, com doçura nos lábios. Aumentará o ensino. Então, aqui está falando de sabedoria no coração, aqui está falando de prudência e está falando de docialidade ao falar. Que a sua boca seja doce, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, cheia de amor, que as pessoas percebam um destilar de mel através dos seus lábios, a palavra precisa, uma palavra cuidadosa, cuide antes de falar, medite antes de falar. Você tem que se preocupar também com o coração alheio, como é que essa palavra vai cair no coração do outro? Será que está no tempo correto? Será que são palavras corretas no 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 tempo correto, da maneira correta, com a motivação correta? Tudo isso nós temos que pensar quando estivermos falando com outras pessoas. Versículo vinte e dois, o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. Então, olha só, o entendimento para aqueles que possuem, ou seja, aquele que que compreende que o entendimento, a sabedoria, a prudência, a inteligência é fonte de vida, vai te livrar do mal. A Bíblia diz lá em Oséias 4, 6, o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Então, quando falta conhecimento, quando há ignorância, há sofrimento, sofrimento desnecessário, por desconhecer princípios, valores, situações. Então, toda ignorância promove miséria, pobreza, bancarrota, dores, sofrimentos desnecessários, mas o entendimento possui, ele produz fonte de vida. Então, se você quer ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada, mergulhe na palavra de Deus, aprenda as coisas de Deus, aprenda, principalmente o livro de provérbios, esse livro tremendo que nós estamos estudando juntos, são princípios, são valores, são coisas objetivas, são coisas práticas, que se você colocar em dia na sua vida, dia a dia, você vai crescer em entendimento, em sabedoria, naquilo que Colossenses chama no capítulo um de inteligência espiritual. A Bíblia diz lá em Colossenses um nove que nós precisamos ter três coisas, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria de Deus, do alto, a sabedoria do alto e a inteligência espiritual em outras versões diz entendimento espiritual e aí sim você será uma fonte de vida em outras pessoas e a sua vida será a vida abundante que Jesus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Versículo vinte e três, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Olha só como é gostoso quando você está do lado de alguém que é sábio, que é mais sábio que você. Presta atenção no que eu vou falar, você é a média das pessoas que estão à sua volta. Então se você se cerca de pessoas maduras, sábias, cheias do entendimento de Deus, de conhecimento de Deus, automaticamente você vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, porque você é a média daquelas pessoas que estão ao seu redor. Mas se você só anda com tolos, né? Como diz aqui o texto sagrado. É só com pessoas, né? Astutas, maliciosas, que só falam futilidade, besteira, asneira, automaticamente, né? Estutícia, que tolice. Se você anda só com esse tipo de gente, você vai ser um medíocre, vai ser um coitado, nunca vai vencer em nada, nunca vai prosperar, nunca vai se destacar em nada. Mas quando você se cerca de pessoas sábias, maduras e abençoadas, isso é tremendo, gente. O coração do sábio, instrui com a sua boca. O que tem saído da tua boca? As pessoas têm observado sabedoria, têm observado graça, têm observado o conhecimento de Deus, em inteligência espiritual, quando você vai tomar uma decisão, numa determinada área da sua vida, você precisa de um especialista naquela área, para que você tome uma decisão correta. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros, há sabedoria. E esses conselheiros não podem ser conselheiros tolos, com estutícia, com malícia, com o coração corrompido, pervertido, enganoso, não. Todos os reis antigos, todos os líderes até hoje, os presidentes, eles se cercam de um conselho sábio, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Que da sua boca também saia sabedoria de Deus, que a sua boca instrua pessoas com sabedoria e inteligência espiritual. E pra nós fecharmos o 24 aqui, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha que coisa tremenda, que a sua boca seja uma fonte de vida, que a sua boca seja como favos de mel, né? Às vezes aquela pessoa tá angustiada, sofrendo, atormentada, agoniada, mas você vai ser por causa da sabedoria de Deus que está em você, da inteligência espiritual que está na sua vida, você falará palavras que vão erguer aquele que está caído, que vão levantar o que está batido. Vão ser palavras suaves, palavras de bênção, palavras de renovo, palavras de restauração, palavras de docialidade, palavras de validação do outro, de confirmação do valor e do potencial que aquela pessoa tem, que às vezes não tá enxergando, não tá olhando, não tá vendo. Como é importante que os pais declarem palavras de vitória, palavras de conquista, palavras de bênção sobre os seus filhos, serão como favos de mel, palavras suaves, palavras que elevam as pessoas, palavras que edifiquem. A Bíblia diz que não haja na vossa boca a palavra torpe, palavra apodrecida, palavra suja, tá lá em Efésios, capítulo quatro, capítulo cinco, mas sim palavras que edifiquem o outro, que sejam doces para a alma, que a alma seja revigorada através dos teus lábios, porque você estará cheio da sabedoria de Deus. Tem um pastor americano que diz, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Então, se não queremos ter problemas da nossa vida e queremos ser bênção na vida de outras pessoas. Lembre-se, se encha da sabedoria de Deus. Bons livros, livros cristãos que edifiquem, te amadureçam, te desenvolvam como pessoa e principalmente a palavra de Deus e também se cercar de homens e mulheres de Deus que tenham os mesmos princípios e valores, que tenham maturidade espiritual e sabedoria do alto para te desenvolver como filho de Deus. Amém? Que você cresça em tudo isso que nós falamos hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia o falar com sabedoria e também um ensino preciso com palavras abençoadas da parte do senhor. Amém? Dê um joinha nesse vídeo aqui em cima, né? Aqui em cima tem um QR Code se você quiser semear na nossa vida. Aqui de baixo também tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, os horários de culto, endereço da igreja, vem estar conosco nesta quarta-feira às vinte horas em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, siga o nosso canal, compartilhe esse link com outras pessoas e dá um joinha e escreva da onde você está nos assistindo e o que você achou desse vídeo. Amém. Amém. Amém.